Chegou e coloca-se. Vamos ao pulo de partida. Atenção, oi dá da partida para o sétimo pairo. Porcoapá toma a ponta. Vai levrando o meio corpo, Nonato na segunda colocação, Cacique Bold aparece em terceiro, Fraserberg em quarto, em quinto aberto Bons Ventos, em sexto atua Fantino Danaferi, em sétimo lá por fora, o Filho do Bem na última colocação, Senga Gold, um cruzando a seta, um simbolando, Nonato é o ponteiro, Porcoapá em segundo, Cacique Bold em terceiro, na quarta colocação lá por fora, vai adiantando o trem de carreira, o Filho do Bem já tomou a quarta, tomou a terceira, tomou a segunda, na ponta Nonato, meio corpo de vantagem, Filho do Bem em segundo, Porcoapá em terceiro, Cacique Bold, em quarto, Fraserberg em quinto, em sexto lá por fora, Bons Ventos, em sétimo, Fantino Danaferi, oitavo, Senga Gold, contorna a curva chegada, vão entrando pela reta final, tem vantagem, Nonato, meio corpo, Porcoapá em segundo, lá por dentro, Cacique Bold em terceiro, na quarta colocação aqui por dentro, vai avançando o Senga Gold, procura uma passagem, na ponta Nonato, dois cobre vantagem aqui por fora, Porcoapá em segundo, Senga Gold agora com passagem, passou para terceiro, passou para segundo, Nonato é o ponteiro mais aberto, Fantino Danaferi, vem junto com o Senga Gold na ponta, Nonato, com boa folga, dois e três, Senga Gold, e Fantino Danaferi, vão lutando pela segunda colocação, firme Nonato, lá por dentro, Senga Gold em segundo, cruza uma faixa final, Nonato, Senga Gold, Cacique Bold, demais, vamos aguardar o placar.